Música Alô, 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 Marovada! Estamos de volta. Para quem me conhece, sou o Lopro Marovado, sou o que sou maluco. Gosta de suplementos. Esse canal falou sobre este mundo maromástico Sejam bem-vindos, maromas Seguinte, muito tempo Os maromas estão perguntando sobre unboxing Unboxing Eu dei uma segurada aí nas importações Principalmente agora no fim do ano Eu dei uma segurada, vocês viram que tem tempo que eu não faço vídeo Sobre recebidos aí das lojas gringas Mas eu tenho recebidos Aqui da parceira O Ed Farma O que será que eles mandaram pra mim? Muitos marombos perguntam E aí, como é que estão os produtos? O que está bombando? O que está na hype? O que está na hype? Dos suplementos da Ed Farma Dos manipulados E eu vou trazer pra vocês algumas coisas que eles viram andaram Vou abrir com vocês O que nós temos aqui? Nós temos aqui Trímulos Eu vou falar de uma promoção que eles estão fazendo agora nesse fim de ano Vou colocar aqui pra Muitos marombos me perguntam sobre o tribulus manipulado Qual a diferença do tribulus manipulado Para o tribulus convencional Vou fazer um vídeo específico pra vocês E como que eu vou tomar Esse tribulus agora na preparação para o rádio 140 O que mais nós temos aqui? A Samy Samy Um dos mais pedidos aqui Pela marombada Que é saber com relação a TPC Queremos saber sobre a TPC Utilizando o Samy Como é que eu utilizo? Vou falar pra vocês Porque eu só falo da Silmarina Entre outros suplementos Outros produtos Mas não falei do Samy ainda Eu vou fazer aqui Filiboot Filiboot Esse suplemento Eu não vou nem arriscar falar nada dele agora Vou deixar pra um vídeo específico É um dos mais pedidos aqui no canal Se você não tem a mínima ideia do que é esse suplemento Aguardem Aguardem Fazer igual a mamãe maromba Guardar no compartimento secreto E por último Mas não menos importante Citrus aráutio Um composto aí Muito perguntado Pela marombada Quando eu falei da criação de um termogênico De você montar o seu próprio termogênico Quais são as substâncias que não podem faltar De acordo com as substâncias gringas Na época que eu falei do Elias Jarense O DMHA Entre outros produtos Em que lá fora já está bombando há muito tempo Na sua venda aí Separada Sua venda Vamos dizer assim Fora do termogênico tradicional Das marcas O que o pessoal está mandando manipular O que o pessoal está fazendo Quais são as quantidades Como tomar Tudo isso Tanto o Elias Jarense Quanto o citrus aráutico Não pode faltar Ah maromba Mas fica caro Calma Calma Pequeno Marombinha Que eu vou explicar para vocês Como que Lá fora Os marombas estão fazendo Com relação a manipulação Dessa substância Entendeu? Então maromba O que é como sempre O parceiro O Ed Farma A parceira O Ed Farma Me mandou a mensagem Agora nesse fim de ano Com relação Ao Tribus Muitos foram nos perguntando Querem saber do Tribus Porque o Tribus É muito caro Eles me mandaram Uma mensagem Eu vou ler aqui A mensagem Seguinte Alô Marombaba O Tribus Especificamente Foi lançado No cupom De 25% Off Então Um cupom Para ter aí O desconto De 25% Que é o Alô 25 Alô 25 Mas 10% Off No boleto Então Marombada A hora é agora Você quer Tribus Parceiro O Ed Farma Vou botar o link Aqui embaixo É só colocar lá O código No carrinho Alô 25 Não é isso mesmo Alô 25 E se for no boleto Tem mais 10% De desconto Muitos parados Me perguntam Por que o código Fica mudando Tem Alô 5 Alô 10 Alô 2 Alô 25 Que depende muito Da campanha Nesse caso É 25% Para o Tribus Lá na fábrica De suplementos Continua o código Alô 5 Então Para Tribus Você tem aí O Alô 25 Beleza Maromba Até isso aí Um videozinho rápido Sobre unboxing Eu vou falar Individualmente De cada produto Desses aqui Estou para receber Mais Danones Da parceira O Ed Farma Vou manter vocês Atualizados Com relação A tudo que eu estou tomando No momento Eu não estou tomando Nada Nenhum Danone Por isso que lá no início Eu estou mostrando O shake para vocês Eu estou gordo Igual uma porca Beleza Mas vou engatar aí Para o Rádio 140 Estou pensando seriamente Fiz uma enquete Aqui no Youtube Se eu devo tomar O Liga Andro Com o Rádio 140 E alguma coisa De cargarine Que eu ainda tenho aqui Se vocês acham Que é uma boa Só clicar na enquete Votem Por enquanto Está ganhando Eu vou ter na enquete Tomar separadamente Cardarine O Liga Andro Novamente Ou o Rádio 140 Separadamente Ou juntar tudo E ver no que vai dar Obviamente fazendo a dieta Porque não dá Para começar o ciclo Desse jeito Que eu estou agora Beleza É isso aí Quem gostou Dá aquele joinha Se inscreve no canal Dá aquela compartilhada Neste vídeo Eu já estou esquecendo Da água Que eu estou suando Igual um corpo Saúde Vamos beber água Produção Não tem nenhum dedo de água Pelo amor de Deus Estamos juntos Aquele abraço Que eu estou E aí Eu já estou Eu já estou Eu já estou